Salve família, caramba aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo do canal. Meus irmãos, a maioria de vocês já deve estar sabendo aí sobre o falecimento repentino, né, infarto e fulminante no Guilherme de Padoar. O cara que chocou o Brasil pela barbaridade do crime que cometeu contra a Daniela Pérez. Uma moça, né, que estava em ascensão na época, papel principal em uma novela que tinha sido escrita pela própria mãe e estava ali contracenando justamente com ele. E aí foi vítima cruel, o cara deu tanta facada nela que o coração ficou exposto, dizem até que houve ritual, né, com esse órgão dela. Enfim, meus irmãos, e mesmo assim ele foi condenado, passou apenas, já é o confesso, né, passou apenas seis aninhos na cadeia. Depois disso foi solto, virou pastor e estava aí, né, rico e famoso e influente ainda. Teve até aquela polêmica, né, dele, a esposa dele com a esposa de Bolsonaro, a gente comentou aqui no vídeo. E a ideia que se passou para o mundo foi que o crime compensa, igualmente com o Lula, né. Lula foi preso, foi comprovado os crimes, de repente é absolvido e vira presidente de novo da república. O cara sai de ex-presidiário a presidente da república. O Guilherme de Padoar faz uma barbaridade daquela com a moça, um crime que nem os animais fazem, família, porque o animal, por mais brutal que seja, por exemplo, um urso destroçando ali a vítima dele, né, ele faz aquilo para comer, para se alimentar. Mas um cara desse, família, é só maldade, só crueldade. E às vezes o cara pode pensar, eu sou o bichão, eu fiz o que fiz, estou rico, estou famoso, estou influente, mas esquece daquele que está lá em cima, aquele que é onipotente e onipresente, aquele que vê tudo. As pessoas esquecem dele, acham que, ah, Deus está lá no lugar dele, não está vendo nada, não vai fazer nada comigo. Você engana muito, meus irmãos, principalmente quando usa o nome de Deus em vão o tempo todo. Toda vez que a gente critica um cara como o Guilherme de Padoar, o Silas Malachêa, o Pedindo Mais Cedo, o Marcos Infeliciano, essa galera toda que usa o nome de Deus para enriquecer, é sempre a mesma coisa. Você lê nos comentários o pessoal dizendo, ah, Davi, você está julgando. Meus irmãos, se eu estivesse julgando, eu teria uma pena para aplicar, porque o juiz julga, é exatamente isso, ele julga qual pena vai aplicar na pessoa. É isso que o juiz faz. Eu não tenho pena para aplicar a ninguém. Agora, eu posso dizer com todas as palavras, que nós temos um livro de regra, a Bíblia Sagrada, que nos ensina o que é certo e o que é errado. E o que essas pessoas fazem é completamente errado. Foi o que o mais o Messias combateu durante a sua passagem aqui pela Terra. Então, se a pessoa é cristã, se a pessoa aprendeu o mínimo, o básico, a pessoa entende que esses caras estão muito longe de ser cristãos. São os falsos cristãos, são os bodes no meio das ovelhas. Então, quando eu vi a notícia, eu me lembrei daquela parábola de Jesus Cristo. Eu não estou nem com o celular aqui, com nada. E eu me lembro pouco dos detalhes, mas eu me lembro da moral da história. Vocês me perdoem, depois vocês procurem aí. Eu tenho certeza que vários escritos aqui, que são bem mais sábios do que eu, vão colocar, inclusive, aí, qual é o versículo, o capítulo, tudo certinho. Eu lembro das histórias bíblicas na Íntica, como quem lê uma revista em quadrinhos. Eu li assim. E Jesus Cristo fala de um homem muito rico e poderoso, que herdou toda a riqueza do pai, e ele conseguiu prosperar ainda mais do que o pai. Só que ele esqueceu da bondade. Ele foi completamente ambicioso e malvado. O pai dele permitia algumas coisas, que diminuía os lucros, mas deixava ele bem consigo mesmo. Deixava os trabalhadores morar na terra, dava um pedacinho ali dos lucros, das colheitas, as sobras ali, aos funcionários, para que eles pudessem vender, comer, enfim. E ele viu que aquilo ali gerava prejuízo. Saiu cumprando todos os comércios e virou o Todo Poderoso. De repente, ele está olhando ali, aqueles vinheiros todos, tudo dele. E aí ele pensa, como eu sou poderoso? Aqui não tem mais ninguém rico e poderoso como eu. E de repente, ele senta uma dor e morre. Na mesma hora, eu me lembrei do Guilherme de Pá do A. O cara que fez o que fez, se escondia atrás da Bíblia, mas você via até no rosto dele, que nunca se arrependeu. Jamais se arrependeu. A única coisa que ele queria era estar ali, nos holofotes, sendo inclusive adorado pelas pessoas. Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, existe muita idolatria, principalmente no meio cristão. As pessoas fazendo fila para tirar foto com ele. Inclusive, você vê que uma igreja dele já é esquisita. E o outro pastor é o Vadalão. Vadalão. Nem lembro o nome direito, família. Mas é outro que deu a notícia do falecimento dele rindo. Sorriso de orelha a orelha. E assim, meus irmãos, como é que as pessoas não percebem isso, família? Como é que a vida humana se tornou isso? Fútil. As pessoas não ligam mais para quem falece, no outro dia esquece. Eu sou do tempo que a gente passava uma semana com um apetite baixo, só pensando. Na minha época era assim. Hoje em dia você vê que as pessoas não estão nem aí mais. Não ligam. Pode acontecer o que for. Não interessa mais. Mas fica a lição para todos nós. Que a gente pode achar que enganou o mundo, mas a gente jamais vai enganar a Deus. Eu realmente, meus irmãos, não queria ser esse cara no dia do julgamento. Eu já disse a vocês que eu acredito sim que existe o inferno. O próprio Jesus Cristo fala sobre isso. Na parábola. Muitos evangélicos, se aí é ponto de vista espiritual, eu respeito cada um que não concorda comigo, pode deixar aí o seu ponto de vista. Davi, está errado, porque é assim, 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 no meu ponto de vista, na minha crença. Pode deixar aí. A gente está junto, família. Eu não estou aqui para dizer, o meu é o certo, o seu está errado. Não. Só estou dizendo a você, humildemente, que a minha visão, de acordo com o que eu vejo nas Escrituras, a parábola do próprio Jesus Cristo, falando sobre esse inferno, de como é ruim lá, naquela parábola lá do rico, e o pobre que morre os dois no mesmo dia. Ele pediu o tempo todo as sobras do rico. E depois os dois lá, nesse outro mundo, ele pede, olha, deixa eu voltar para eu avisar os meus parentes para não se comportarem como eu. E Deus já diz, olha, toda a ajuda e os avisos já estão sendo dados por homens inspirados por Deus. E se nem isso serve, mesmo que você ressuscitasse, mesmo que um morto levantasse dos mortos, não ia adiantar. Então, da minha opinião, minha opinião, certo? Estou dizendo que é certo. Ou Jesus Cristo era escritor de ficção científica, ou ele falava de fatos. Para mim são fatos tudo o que Jesus falava. Então, eu tenho certeza, meus irmãos, que existe sim um inferno, porque ao longo dessa vida, eu estou com 38 anos, se Deus permitir, em fevereiro faço 39, próximo 2023, se Deus permitir, né? Que o amanhã pertence a Ele. A gente só foi dado o direito de viver o momento. Tudo que vai acontecer amanhã pertence a Deus. Agora eu digo a vocês, pelo que eu já vi nessa vida, esses 38 anos, que perto de quem viveu 60, 70, não é nada, que eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Tem gente que ultrapassa a própria condição humana de tanta maldade. Eu conheci pessoas, não com proximidade, mas a gente escuta falar, aquele ali, aquele outro ali, que já fez tanto mal às outras pessoas, que se o cara pagasse com a vida dele, ele não cobria 10% do mal que fez. E é aí, meus irmãos, que eu sempre fui um cara que gosta de questionar, né? Você vê mesmo, quando eu fui para o movimento ali, dos bolsonaristas, eu vou de coração aberto, eu vou de mente limpa, eu vou como o senhor Miyagi ensina, né? O Daniel San vai aprender o karatê com ele, ele pega o copo d'água e diz, olha, isso aqui é o que você sabe, o que eu tenho para ensinar, você não pode aprender se você tiver com o copo cheio, precisa derramar para você absorver os ensinamentos, e isso é em tudo. Se você abre um vídeo desse, não, eu já sei de tudo, Davi, o que você vai falar, então você não vai absorver nada, você já acha que sabe de tudo. Agora, a pessoa que se seca, não é não, eu vou me esvaziar, e eu quero ouvir o que a cara vai falar. Se eu ver que tem futuro, eu absorvo alguma coisa, se não, eu volto a colocar o que eu já sei. Então, eu digo para vocês, diante disso, que o que esse Guilherme de Padua fez, o exemplo que ele acabou se vindo, isso foi matéria internacional, porque só no Brasil, família, o cara cometa uma barbaridade daquela, e no mínimo deveria ter ficado preso, para sempre, uma perpétua, o cara passa seis anos, e está solto, e tem os mesmos direitos que eu e você. Então, embora a impunidade nesse país seja grande, Deus lá em cima está vendo, e cobrou dele. O cara estava bonzinho, 53 anos lá em Belo Horizonte, casão, bem casado, famoso, influente, de repente cai duro. Porque o cérebro não tinha histórico de doença nenhuma. E aí, eu pergunto a você, por que é que isso acontece, meus nobres e queridos irmãos? As pessoas acham que vão ver anjos descendo, enfiando flecha, espadada. Meus irmãos, as coisas acontecem assim. Por isso é que a palavra é sobrenatural, porque é sobre, certo? Em cima do natural, do que é natural. Você vai ver as coisas acontecendo naturalmente, mas elas estão sendo guiadas espiritualmente. E eu não tenho dúvida disso. Então eu acredito que existe sim um inferno, é preciso existir, até pela justiça. Porque essas pessoas, família, ultrapassaram a condição humana, devido a tanto mal que fizeram as outras pessoas. E é óbvio que só a sua condição não seria suficiente para pagar isso. É claro que eu sei que muita gente vai discordar, e mais uma vez respeito, isso, mas não é à toa, família, que vai ter um julgamento. E eu não queria ser esses caras. É uma coisa que eu temo até por ele, pela alma dele. Porque daqui para frente, meu irmão, é tudo eterno. Inclusive o tormento. Enfim, deixa a tua opinião aí, como é que você vê isso que aconteceu, meus nobres e queridos irmãos. A gente volta sempre com dois vídeos, um às sete e meia da manhã, outro às cinco e quarenta e cinco. E fica o exemplo aí, né, meus irmãos? Que o crime realmente não compensa, né? O pessoal está muito revoltado com o Lula aí, meus irmãos. Mas confie no Senhor, meus nobres e queridos irmãos. Confie no Senhor. Porque quanto mais esse pessoal se acha os Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso verdadeiro só tem um. E ele está vendo tudo. Por isso é que em vez de se revoltar, de fechar a rua, de não sei o quê, ore. Garanta a você que vai valer muito mais do que um protesto aí, que de acordo com o que está agora no sistema, é simplesmente inválido. Só vai se virar contra as pessoas mesmo. Enfim, fiquei com Deus, meus nobres. Um abraço. E a gente volta com dois vídeos todos os dias. Um abraço e fui!